Esta é a primeira imagem do Ingenuity, batendo as asas em Marte. O GIF foi divulgado em tweet do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Informa que as hélices geraram em 50 rotações por minuto, numa preparação para o primeiro voo em outro planeta, programado para 11 de abril. Para nós, terráqueos, 12 de abril. O mini-helicóptero se desprendeu há uma semana da barriga do rover Perseverance, que pousou no planeta vermelho em 18 de fevereiro. Separada, a pequena aeronave teve que contar com sua própria bateria, movida à energia solar, para sobreviver às gélidas noites marcianas de 90 graus negativos. No primeiro voo, o mini-helicóptero, que vemos aqui numa animação, subirá apenas 3 metros e permanecerá 30 segundos no ar. O Ingenuity carrega um pequeno pedaço de tecido que cobriu uma das asas da primeira aeronave dos irmãos Wright, festejados sobretudo nos Estados Unidos, como pioneiros da aviação. A aeronave com 1,8 kg custou cerca de 85 milhões de dólares. É um voo difícil, já que a densidade da atmosfera é 1% da terrestre, o que torna a sustentação mais complicada. Mas a gravidade, um terço da do nosso planeta, favorecerá o voo. Ao longo da missão, está programada uma série de voos com duração de 30 sós marcianos, ou 31 dias terrestres. Serão feitas fotos de alta resolução. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL